Com mais de 40 anos de magistratura, Ciro Darlan ficou conhecido principalmente por sua atuação em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Poucos sabem do apoio que o desembargador dá a iniciativas humanistas e culturais, como a dedicação à literatura. Os últimos lançamentos de Ciro Darlan foram os livros Vila Mimosa Além do Sexo e Corpo Preso Mente Livre, Versos aos Verbos de um Detento, com poemas escritos por detentos do presídio Lemos de Brito. Vamos conversar com o desembargador Ciro Darlan sobre esses projetos e também com Anitta de Alvarenga, diretora do Colégio Mário Quintana para detentos do Lemos de Brito. Desembargador Ciro Darlan, seja muito bem-vindo ao Alerje Debate. Muito prazer, Vicente. Uma alegria muito grande revê-lo. Encontraram aqui na TV Alerje para conversar sobre literatura, sobre humanismo, sobre direitos humanos e o nosso país e o mundo todo está tão necessitado. Estou aqui dividindo este programa com a professora Anitta. É uma alegria muito grande. É uma educadora que eu admiro muito, que faz um trabalho educacional invejável, onde ninguém quer ir, é onde ela está e é onde nós devemos estar. Nós devemos estar juntos daqueles que são excluídos, indesejados. E esses dois livros demonstram bem a nossa opção preferencial. Uma vez perguntaram ao Papa Francisco se ele era comunista. E ele teve uma resposta muito inteligente. Ele disse assim, olha, está escrito em Mateus 25. Eu estava nu e me vestiste, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava preso e me visitaste. Se isso é ser comunista, disse o Papa, eu sou comunista. Então, na verdade, nós devemos estar solidários a esses que estão sofrendo, a esses que estão nas prisões, a esses que estão nas ruas, abandonados por falta de políticas públicas. E esses dois livros a que você se refere, Vicente, contam um pouco da história dessas pessoas. Primeiro, Vila Mimosa, além do sexo. Quando a gente fala em Vila Mimosa, vamos esclarecer, é a zona do meretrício mais importante e mais histórica do Rio de Janeiro. Desde os tempos do presidente Getúlio Vargas, ela exerceu uma tarefa social relevantíssima. Foi tolerada a sua criação e a sua colocação ali na antiga zona do Mangue, só quem tem a minha idade se lembra disso, com objetivos econômicos, olha só como o capital se serve das pessoas. O presidente achava que os trabalhadores estavam muito lenientes, muito preguiçosos, e uma das maneiras de aumentar a produção era justamente que eles tivessem esse encontro com as prostitutas. E aí houve a tolerância para a criação da zona do Mangue, onde ali vieram pessoas, inclusive, vindas da guerra, as famosas polacas que apareceram aí, e onde os trabalhadores se divertiam fazendo uso do corpo dessas mulheres. E que hoje elas estão em Vila Mimosa, foram transferidas para ali, e que cada mulher dessa, trabalhadora do sexo, tem uma história que nós precisamos conhecer. E eu recomendo que leiam o livro Vila Mimosa, Além do Sexo. E esse livro surgiu dos seus primeiros contatos com as trabalhadoras, enfim, quando o senhor ia ao local para verificar como é que estava a situação delas, né? Na verdade, eu recebi uma denúncia de que havia em Vila Mimosa exploração sexual de menores de idade. Então, fui com a minha equipe para conhecer. E, claro, como São Paulo, caí do cavalo. Porque ali eu encontrei a Cleide Almeida, que é uma e minha parceira, quando escrevemos esse livro. E Cleide Almeida e eu escrevemos a história daquelas mulheres de Vila Mimosa. Porque a Cleide promovia, e promove ainda ali, cursos profissionalizantes, opções, para que essas meninas possam ter opções de saída dessa vida difícil de profissional do sexo. O seu interesse, o desembargador, em melhorar a qualidade de vida dessas mulheres foi imediato, né? É, nós conseguimos ali instalar um trabalho com a Faietec, de profissionalização, de informática, em cursos de inglês, que durou pouco tempo, né? Porque tudo na política é sazional, né? A gente encontra um governador sensível, um prefeito sensível, e depois logo acaba. Conseguimos também colocar um serviço jurídico com a OAB de então. Aí também há sempre mudanças. O presidente da OAB de então sensibilizou, botou ali um grupo de advogados. Porque ali tem muitas meninas que não tendo assistência jurídica, e por isso elas fazem essa opção. Então, por exemplo, encontrei mães ali que diziam que trabalhavam ali para comprar o remédio do filho. Não sabiam elas que há o serviço de saúde pública que oferece gratuitamente alguns medicamentos. Outras porque os filhos não são reconhecidos. Outras porque não tem o nome do pai no registro de nascimento. De sorte que essa assistência jurídica ajudou muitas mulheres a se colocar na vida e exercer os seus direitos de cidadania. Me chamou muita atenção essa parte em que essa prostituta, né? Diz que saiu de São Paulo, porque o filho tinha uma doença grave e conseguiu juntar o dinheiro, né? Para que ele fizesse a cirurgia que ele tanto necessitava, mas infelizmente a criança veio a falecer, né? É, Vicente, as histórias são muito encantadoras, né? Há mulheres ali que concluíram o terceiro grau, fizeram faculdade. Há mulheres ali que são enfermeiras, que são advogadas, que são administradoras, e que, graças a esse trabalho de exploração do seu próprio corpo, conseguiram financiar um estudo e uma graduação e um conhecimento intelectual bastante respeitável. Outras adquiriram casa, compraram casa para a família, outros compraram carro. Então, às vezes as pessoas desprezam aquelas trabalhadoras, né? Pela característica do seu trabalho, mas ali estão seres humanos. Estão seres humanos que, se forem respeitados, se forem estimulados, se houver políticas públicas, elas também superarão, elas e eles, né? Porque a prostituição não é só de mulheres, é de mulheres e de homens, mas a Vila Mimosa é só de mulheres. Então, elas superam essas dificuldades, desde que haja respeito e dignidade no tratamento para com elas. Anitta, muito obrigado a isso pela sua participação aqui no Alerje Debate. E você que trabalha há 16 anos com educação em presídio, grande parte da população não sabe nem que existem escolas dentro de presídio. A senhora poderia falar sobre os preconceitos que a educação prisional, principalmente sobre as críticas de que os detentos tiram recursos, que seriam dedicados ao ensino de crianças? É complicado, né? Boa tarde, muito obrigada pelo convite, me sinto honrada em poder estar trazendo extramuro à voz de quem não tem voz. A Constituição Brasileira diz que todos têm direito à saúde e à educação. Então, dentro de unidades prisionais, tem todos também, não é isso? Eu só lamento que a sociedade brasileira, a maior parte dela, não entenda isso, não reconheça isso e nem saiba que existe colégio lá dentro, com profissionais dedicados, envolvidos na humanidade, na dignidade do ser humano. Porque não adianta você aprisionar uma pessoa por um delito e ali ele ser julgado de novo, castigado de novo, ele vai sair bem pior do que entrou. O nosso trabalho é exatamente na contramão disso. Buscar o melhor que esse ser humano tem, aflorar o melhor dele, para quando ele voltar, que vai voltar, que nós não temos pena de morte, vai voltar para a sociedade de uma forma bem mais consciente, vamos dizer assim. Como é que a senhora explicaria, quando o detento começa a estudar, enfim, ou dá seguimento ao ensino que ele parou, muitas vezes pode ter parado, como é que a senhora diria que ele, quando ele entra e depois que ele sai, como é que é a mudança que ele carrega consigo? Olha, Vicente, é uma das coisas que vale a pena estar trabalhando no submundo da sociedade, porque a diferença é monstruosa. Eles falam sempre, é onde a escola me chama pelo nome que eu fui batizado. Eu não sou mais um número, não sou o preso, eu não sou o bandido, eu sou o fulano de tal. Isso me dá orgulho de ouvir. A escola dentro de unidade prisional não é mil maravilhas, mas eu vou te dizer que é onde eles encontram uma água gelada, um ambiente colorido, pessoas que têm interesse por pessoas. E isso faz a diferença, sim, e muito grande. Eu tenho alunos que estão fazendo o FRJ, o ERJ, que estão trabalhando, buscaram um novo caminho. Aí pode ter uma estatística dizendo que são poucos, mas é melhor poucos do que nenhum. Não é isso? Doutor Ciro, a educação é o caminho de tudo, né? Quem não tem educação não adianta, né? A gente vai do básico, a criança vai para a escola, ela aprende cada vez mais, enfim, se para, para tudo, praticamente. Sentei interessante notarmos que o preconceito não é apenas contra os presos, é também contra os educadores dos presos. Eu mesmo já fui picado por este mosquito do preconceito, porque eu imaginava que os professores que estavam atrás das grades, ensinando aos presos, fossem ali como se estivessem sendo castigados. Fossem professores de baixa qualidade, e aí, como não serve para nada, vai ensinar para os presos. Isso é um preconceito muito grande, e eu acabei caindo do cavalo mais uma vez. A gente aprende caindo do cavalo e subindo de novo, porque eu encontrei os melhores professores da educação do Rio de Janeiro dentro das prisões. São as pessoas mais dedicadas, são as pessoas que adotam, elas não são apenas professores, ensinadores. Eles adotam aqueles presos como se fossem seus filhos. E os presos, eles são tão comportados, muito mais comportados do que muitos alunos de escola particular, de Colégio Santo Agostinho, de Colégio São Bento, porque eles entendem que esse é o único caminho para a libertação, a libertação verdadeira que não se dá com alvará de soltura. A libertação verdadeira se dá através do conhecimento. E isso é tão verdade, Vicente, que você vê que a prisão, ela estimula muito a literatura. Temos muitos escritores que saíram das prisões. Nós temos aqui prêmios nobres que saíram das prisões. Nós temos o Alexandre Sorgenitz, que escreveu o arquibélago Gula, que ganhou o prêmio Nobel oprimido pelo regime soviético, que perseguia as pessoas. Tivemos um dos maiores escritores e filósofos de todos os tempos, Dostoiévski, que também foi prisioneiro na Sibéria. Aqui entre nós tivemos Graciliano Ramos, esse extraordinário escritor, e tantos outros que se inspiraram na prisão, na solidão, no constrangimento para escrever e mostrar aquilo de bom que eles têm. E isso se repetiu neste livro, Corpo Preso, Mente Livre, que a professora Anitta e a sua equipe de professores, eles estimulam muito a leitura. Eu procuro alimentar os presídios com livros, dou muitos livros. Elas têm umas bibliotecas lá dentro da escola, Mário Quintana, riquíssima. E os presos leem dentro da escola, porque, imagine vocês, que quando eles saem dos limites da escola, eles não podem levar um livro para a cela. Olha só que ponto nós chegamos. Eu uma vez levei um exemplar da Bíblia e o diretor disse que não podia dar para eles. Mas por que não pode dar o exemplar da Bíblia? A Bíblia é tão perniciosa assim para os presos. Não, porque eles podem usar como arma. Eu falei, não, mas a Bíblia é uma arma perigosíssima. É uma arma que transforma a vida, transforma o mundo. Assim como a literatura, em geral. Mas eles, dentro da escola, nos limites da escola, eles leem muito, são estimulados a escrever. E eu fui a uma formatura, que a professora Anitta Alvarenga me convidou, e eles me deram de presente, escritos, 17 presos poetas escreveram poesias. Eu fiquei encantado com aquilo. Qual a reação que o senhor teve do resultado desse trabalho? Pois é, quando eu vi aquilo, eu fiquei tão surpreso que eu falei assim, eu posso publicar? Eles que não acreditam em ninguém, não acreditaram em mim, porque eles não acreditam em ninguém com toda razão. Chega lá o advogado e diz que ele vai ser solto, ele não é solto. Diz lá o juiz e diz que ele vai ser absolvido, ele não é absolvido. Vai lá o governador e diz que vai melhorar as condições do cárcere, as condições continuam cada vez pior. Então, todo mundo que fala com eles, comete o mesmo esterionato que eles cometeram quando eles estavam em liberdade. Então, eles não acreditaram que eu iria publicar. Mas aí eu me cerquei de amigos, procurei uma gráfica amiga, procurei um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos, da Academia Brasileira de Letras, o poeta Carlos Lejá, que é da terra do Mário Quintana, é gaúcho também. E ele imediatamente leu as poesias, ficou encantado e disse eu posso fazer a apresentação do livro e fez a apresentação deste livro que tem poesias, Vicente, não sei se você já teve oportunidade de ler, impactantes, espetaculares, dignas de uma Academia Brasileira de Letras, poetas fantásticos. Você não imagina como essas vidas sofridas são capazes de se transformar com a caneta e o papel na mão. Anitta, qual foi a origem desse livro? Enfim, e eu queria que você dissesse também se algum poema desse ele chamou mais atenção. O início foi quando fomos presenteados com a assistente social, Ana Carolina, num projeto do governo Mães na Escola, que teve a ideia de perguntá-los o que eles gostariam de fazer. E aí, o que que acontece? Eles falaram que gostariam de ouvir música, fazer música, porque a maioria que estavam ali gostava de se apresentar dessa forma. E foi quando começou uma oficina de música. E a Carol, a Ana Carolina, assistente social, que foi para o Mário Quintana para fazer a busca ativa, alunos que deixam de frequentar, virou uma grande oficina de literatura e música. Foi dessa forma que começamos, mas despretensiosamente. Seria mais um trabalho pedagógico. Mas doutor Ciro, sempre amigo, sempre à disposição, ele viu um potencial e sou muito grata a ele pela ajuda de tudo que ele faz, porque os rapazes ganharam uma nova vida depois dessa publicação. Se sentiram realmente inseridos na humanidade. Porque tem momentos, Vicente, que os nossos alunos se sentem piores do que animais. E com essa publicação, parece que deu uma alma nova, uma perspectiva e uma esperança pautada numa realidade. Pois é. O bate-papo está muito bom. A gente vai fazer um rápido intervalo. E na volta vamos continuar com a entrevista com o desembargador Ciro Darlan e com a Anitta de Alvarenga, diretora do Colégio Mário Quintana, que funciona dentro do presídio Lemos de Brito. Lemos de Brito.